Olá, e a gente às vezes deixa as coisas acontecerem, passarem muito tempo antes de tomar uma decisão na vida. Olha, geralmente a gente se enfurece, fica chateado com uma atitude de uma pessoa amada, que a gente estima muito. E quantos amados e estimados não se encontram à nossa volta e às vezes a gente, por um fato que não gostou muito que ele fez, eu digo mais precisamente dentro de casa, entre os irmãos, e a gente vai lá e xinga e briga. Mas eu tenho matutado, pensado o seguinte, a gente jamais tira um tempinho para dizer da admiração, do carinho que a gente teve com aquele irmão, com aquele amigo ou com alguém da família. Lá em casa nós tínhamos e temos ainda o neném. O neném era e é o apelido carinhoso de um dos meus irmãos. Pois bem, o neném, desde o seu tempo de infância, eu tinha meus oito, nove anos, e o neném ficava aprontando com todos da família, principalmente com a minha irmã. Mais nova que ele e acima de mim. Mas aprontando de uma maneira saudável. E lá ficava o neném. O neném era dotado de uma simpatia fora, extraordinária, fora do comum. Como o é até o dia de hoje. Porque onde está o neném, parece que todos sentem aquele clima gostoso e se agrupam à sua volta. Lá nas estufas de fumo, quando ele trabalhava, eu o acompanhava, ele lá brincava. Ele ficava equilibrando uma vassoura sobre o queixo, uma varinha sobre o nariz. E o pessoal lá trabalhando, colhendo o fumo nas estufas, pedia, Libra, neném, libra, Vânio, libra. Quer dizer, equilibra a vassoura no nariz. Era uma comédia, uma comédia. O neném, pelos seus motivos, um certo dia, lá com seus 18 anos, se mandou da nossa cidade natal para São Paulo. Cidade da moda, dos anos 70. Com aquele carisma dele, lá ele conquistava, e conquistou, e continua conquistando todos à sua volta. Quando o neném voltava, raras vezes ele retornou à nossa cidade, e lá vinha ele, com aquelas roupinhas da moda, tempo da jovem guarda, camisinha quadriculada, calcinha justa, boca de sino, aquela botinha, na época, saltinho carrapeta. E eu, um guri, lá com os meus 16, 17 anos, não via outro ídolo, não via outra pessoa a quem eu pudesse, assim, me conduzir, nas minhas atitudes, na minha maneira de vestir. Eu o admirava. Era o meu ídolo, ainda é. E o neném, hoje, continua residindo, morando em São Paulo. E várias vezes, eu pensei de dizer alguma coisa para o neném, para o meu irmão mais velho, que sei, muitos de vocês também têm consigo guardado esses sentimentos, essa vontade de dizer, ou adormecida dentro de si, e não as dizem. Como comentei no início, no momento de irritação, a gente põe para fora e diz o que pensa. Mas a gente nunca tira um tempo para dizer para aquela pessoa que a gente tanto admira, que a gente ama muito e continua admirando ela. Eu não tenho alternativa, a não ser obedecer o meu interior, os meus anseios, e dizer para o neném que ele vai estar ouvindo qualquer hora essa mensagem, essa minha postagem, dessa admiração que eu sempre tive por ele, desde a minha infância, desde o tempo de criança, quando ele me judiava, mas judiava, um judiar carinhoso, amoroso, de família, que eu nunca guardei rancor algum. E se eu guardar, eu diria. Mas nunca guardei. Então, quero dizer, prestar essa homenagem ao neném da nossa casa. E convidaria todos vocês, que também têm os seus nenéns na sua casa, é não só irmão, pai, filhos, para dizer alguma coisa para eles. Não só o momento de irritação, de dizer, botar alguma coisa para fora, porque a gente não gostou de algo. Mas se a gente não disser para eles o que vai dentro da gente, a gente vai, eles se vão, eles nunca saberão da nossa admiração e da valorização que nós damos e sempre tivemos por eles. Pense nisso. De repente, você também gostaria de ouvir algumas elogios, algumas verdades sobre as suas qualidades e não ter ouvido de ninguém. Mas começa por você dizendo para aquele que você ama, para aqueles que você ama, sobre as qualidades dele. o que você admira dele. É um bom começo. Para um pouquinho aí. Pensa. Isso é de se pensar. É de se pensar. É de se pensar. É de se pensar. É isso. Obrigado.